Desse jeito, você pode fazer experimentações, aperta CTRL I na máscara, pega o pincel cor branca e pinta só nas áreas de luz aqui, onde você quer dar um volume maior, no céu, na modelo e um pouco aqui no chão. Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu vou te passar essa dica aqui bem legal para a criação desse tratamento, dessa edição aqui, estou mostrando o resultado final, para a gente chegar em cores de fotos fine art, no segmento de cores de fotos do leste europeu, fotos russas, fica muito bonito. Então não precisa pular, não precisa se adiantar, porque eu já vou começar o vídeo nesse exato momento. Então aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz, você desejando, aperta CTRL J para duplicar a camada, só para a gente ter uma cópia e deixar o original ali de segurança, tá? Posteriormente, a gente vai vir aqui no Lightroom, você clica aqui em filtro, aliás, no Camera Raw, no Lightroom vai funcionar praticamente igual essa etapa, tá? Então filtro, Camera Raw, Filter. Uma vez no Camera Raw, ele vai abrir esse menu aqui, igualzinho o menu do Lightroom, e a gente pode clicar primeiro aqui na parte de calibração. Em calibração, tem um segredo que a gente vai fazer aqui, que é o seguinte, você pode customizar depois, inclusive você pode salvar esse preset para usar em outras fotos, tá? Vou mostrar esse aqui como é que você pode fazer. Nessa primeira opção, coloca aqui uma média de 30, aqui embaixo também, aqui menos 40, vai ser uma média, tá? 50 menos 5, aqui 30 e aqui menos 15, por exemplo, ou menos 20, você faz o teste, mas aqui menos 15 funcionou bem. Beleza, próximo passo. Já que nós estamos trabalhando de baixo para cima, essa saturação do vermelho aqui fica a seu critério, tá? Eu vou deixar ela maiorzinho um pouquinho, cada foto vai ser um caso. Vou vir aqui em efeito, vou adicionar uma vinheta. Pode minimizar. Em detalhes, sobra de nitidez, tá? Uns 30 pontos. Você pode abrir o menu aqui de Color Mixer, tá? Vamos trabalhar aqui com o HSL. Com o HSL vai ser o seguinte, a gente tem matiz, saturação, luminância, tá? Em matiz, a gente vai deixar o seguinte, os vermelhos, pode deixar parado aqui. Aqui nos laranjas, uma média aí de menos 10. Você pode ajustar em cada foto, como eu mencionei, eu vou mostrar aqui direitinho. Aqui vai ser uns menos 50, por exemplo. Os verdes você pode subir um pouquinho, os verdes e os águas. E um pouquinho do azul, aí chegando aqui, mais ou menos nesse tom. Os vermelhos, se você quiser, você pode trazer um pouco para a esquerda, por exemplo, assim. Na saturação, vai ser mais ou menos assim. A gente vai saturar um pouco os vermelhos, uns 20 pontos. Mesma coisa com laranjas. Amarelos, a gente vai tirar a saturação. E todos os outros vão ficar mais ou menos aqui, dessa forma. Nesse caminho aqui, já está chegando aí no resultado esperado, tá? Às vezes os verdes você pode tirar mais, tá? Achar mais cinzento. E se você desejar, você pode vir nos... Nos básicos, tá? Você pode puxar aqui um pouco para a esquerda. Pode adicionar um pouco de contraste. Textura, tá? Você pode utilizar a textura. Clarity não precisa. Highlights. Você tira um pouco, ó. Você pode tirar um pouquinho dos highlights. Você pode subir um pouquinho dos shadows. Sobe um pouco dos blacks aqui, dos pretos, né? Sombras e pretos, você sobe um pouco. Às vezes as sombras compensam você descer um pouquinho. Mas vai depender, tá? Você pode deixar mais ou menos assim. Como eu falei, você pode voltar e reeditar isso aqui. Vibração. Você aumenta, tá? Em curvas. Vem aqui no azul. Desce isso aqui um pouquinho, ó. Um pouquinho. E aqui você sobe um pouquinho. Vai dar uma pigmentação diferenciada. Nos outros você não mexe. No máximo aqui um pouquinho, ó. Sobe isso aqui no alto. Pode ir com uns dois pontos. Dois pontinhos aqui. Para salvar isso aqui, clica nas redes Censys, Save Settings. Vamos colocar aqui, Save. Eu vou renomear, vou colocar o nome como Fine Art. Feito isso, se você jogar outra foto aqui e quiser puxar load, né? Carregar esse preset que você fez, basta clicar nessas bolinhas e ele vai estar aqui para você, ó. O nome aqui. Esses aqui são outros que eu fiz, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, clicando no Fine Art, que era o que eu fiz agora, mesmo que você tenha fechado o Photoshop, aberto outra foto e aplicado o efeito, se você clica aqui nesse ícone primeiro aqui, ó, você pode reeditar tudo de novo, tá? Beleza. Uma vez feito isso, você pode dar um OK. A diferença do antes ou depois, só da gente fazer aquele ajuste, tá? E agora são os ajustezinhos finais, por exemplo. Você pode fazer uma experimentação, por exemplo, criando um canal, Channel Mixer. Com esse Channel Mixer, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui, você começa nos seus canais de vermelho. Você vem nos seus canais de verde, zero e coloca 100 de azul. Vem nos de azul, zero e coloca 100 de verde. Se você achar que ficou muito púrpura, você pode regular isso aqui também, ó. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Fica legal dessa forma, ó. Beleza. O que você pode fazer? Você pode tirar o preenchimento desse aqui bastante, se você preferir. Ou você pode clicar aqui e colocar em Clarear, em Lightning. E aí você tira o preenchimento também. Vai dar uma diferença quase nula, assim, muito sutil. Mas faz uma alteraçãozinha, tá? Em determinados tons aí de vermelho e dos tons de amarelo, tá? Então, feito isso, você pode fazer um outro ajuste também. Que seria o seguinte. Essas duas aqui você pode mesclar, tá? Aqui, é interessante a gente separar a modelo do fundo. Então, você pode separar ela na pentula, você pode separar ela na varinha mágica. Tem diversas formas que você pode fazer. Você pode separar ela com a ferramenta aqui de seleção de objeto inteligente. Vou fazer a seleção aqui. Seleção de sujeito. Vamos ver se ele vai entender. Olha, interpretou aqui mais ou menos. Não pegou as flores, tá? Vou segurar o shift, vou passar aqui de novo pra ver se ele interpreta. Ó, agora ele interpretou as flores. E eu vou apertar aqui Ctrl J, certo? Agora eu tenho uma cópia dela ali. Tem diversas formas que você pode fazer isso, tá? Que é bem tranquilo. Só pra gente ter uma separação melhor. E essa aqui de baixo, pra eu ter um backup dela também, pra eu não fazer alterações muito grosseiras nela, eu posso ou converter ela num smart object ou duplicar. Eu vou duplicar ela aqui pra ficar mais simples. Ctrl J de novo. Então a gente tem aqui, vou até renomear, original. Alterada. Tá? Original, alterada. Essa aqui nós vamos mexer nela. Eu vou aplicar uns desfoques aqui. E essa aqui eu vou trabalhar na modelo. E aí essa daqui a gente vai usar de base pra restaurar um pouco do efeito. Então, por exemplo, vou deixar a modelo aqui ativada. E nessa aqui eu vou vir aqui, ó. Filtro. Desfoque. Galeria de desfoque. E aí você pode colocar, por exemplo, tilt shift. Olha só. Se você forçar isso aqui, você vai ver que as bordas aqui estão alterando. Eu vou descer. Você pode ampliar isso aqui, ó. Como a gente tem um backup da modelo, não tá fazendo alteração nela. E aí você pode... Vou pra eu girei aqui sem querer. Você pode aumentar a força do buquê de luz, se você quiser, ó. Dependendo aí da foto, vai ficar bonito, dá certo. Você vai fazer isso aqui. A força do buquê também. Aqui, como não tem pontos de luz muito fortes, quase não vai dar diferença, tá? Você pode dar um OK. Se aquele ponto lá não estiver aparecendo, aperta Ctrl H que ela aparece. Olha só o desfoque, ó. Ela tá focada porque eu tenho um backup dela aqui em cima, tá? E aí o próximo passo que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode criar um ajuste com a layer de ajuste de curvas. Pega nessa mãozinha e clica antes nesse íconezinho aqui, ó, pra aplicar só na modelo. A modelo a gente vai deixar um pouco mais clara que o fundo. Arrasta aqui pra cima. Pouquinha coisa, ó. Pra você gerar alguns brilhos pra ela, ó. Ela vai ficar sutilmente mais clara. Pouquinho. Não exagera, senão fica muito artificial. E posteriormente, se você desejar, você pode clicar com o botão esquerdo segurando o Ctrl na imagem aqui da modelo. Você pode criar uma nova camada. Deixa essa camada acima aqui dessa camada de curvas. E essa camada, se você desejar, você pode pegar mais ou menos uma cor laranja, assim, ó. Pega o seu pincel redondo, padrão, tá? E aí você pode, você identifica de onde vem o lado da luz. Deixa a opacidade aqui menor. E você pode fazer uma pintura só passando, assim, ó. Nessa região onde a luz tá caindo. Um exemplo, tá? Fazendo esse contorno aqui um pouco mais intenso. Com cuidado. Faz aqui em algumas flores, tá? Quanto mais cuidado e delicado você fizer, mais natural vai ficar. Eu vou focar mais na modelo mesmo. Você pode fazer em cada uma das flores. Se na sua foto tiver, né? Em determinados elementos aí do modelo principal. E aí depois, você clica aqui nesse ícone. Pode colocar aqui em overlay. Se eu não me engano, em português vai ser sobrepor. Vem aqui em seleção. Deselect. Vai ficar esse amarelo estranho. Só que, se você quiser mudar essa cor, você vem aqui, ó. Imagem. Ajuste. Matiz de saturação. E aí você pode colocar, além da cor que você desejar, você pode tirar a saturação dela. Aumentar o brilho ou diminuir, ó. Então, assim vai ficar mais natural. Você também pode vir aqui e tirar a opacidade disso. Você pode tirar a opacidade ou não, tá? Olha lá. Fica uma luz mais quente ali nas bordas. Se você for duplicando, Ctrl J várias vezes, vai ficando mais forte. Aí você pode ir mesclando aí e fazendo interações diferenciadas. Por exemplo, uma outra coisa, um outro recurso que a gente pode fazer é utilizar aqui a ferramenta de Dodge Tool. Deixa, por exemplo, em Midtones. Vou dar um zoom aqui no rosto dela, por exemplo. Você pode passar no rosto dela, sutilmente. Deixa aqui 10%. Às vezes você pode vir aqui em Shadows, tá? Passar no rosto dela sutilmente para clarear um pouco dessas sombras, tá? Para dar menos contraste. Às vezes a modelo fica com partes muito sombrias. Você pode utilizar esse recurso. Esse aqui, ó. Vou deixar só um assim. E aí você utiliza esse recurso para ficar mais natural, tá? Terminando, se você desejar, você pode mesclar todas. Mescla essa, essa e essa. Vamos comparar agora essa pequena alteração que eu fiz com a alterada, que eu já tinha editado. Vamos ver aqui como é que ficou. Olha só. O antes e o depois. Você já ganhou uma vida muito maior. E aí se você desejar, você ainda pode voltar e fazer mais edições no Camera Raw posteriores, por exemplo. Vou voltar lá. Edição é isso, tá? Você vai, volta, faz de novo. Às vezes demora 20 minutos, 25 minutos uma foto. Porque a Photo Fine Art é mais delicada. Você pode fazer aqueles ajustes de brilhos em todas as florzinhas, tá? Separar melhor o modelo do fundo. Então você poderia, por exemplo, Talvez aumentar a temperatura, aumentar ou diminuir um pouco o contraste, tá? Você faz mais ajustes posteriores diferenciados. E aí você volta, faz mais detalhe, adicionando um pouco mais de nitidez. Vai nos efeitos, adiciona mais vinheta. E aí você vai criando um efeito aí mais legal. Vou dar um OK. Olha lá. O antes e depois. Então basicamente é nesse caminho, tá? Você também pode vir aqui, clica nesse menu e utiliza, por exemplo, um filtro de Selective Color. Nesse Selective Color você pode mexer em todas as cores individualmente. Então nos vermelhos você pode tirar um pouco dos cianos, ó. Você pode mexer neles, ó. Individualmente. Você faz os testes, tá? Por exemplo, você vem nos amarelos. Tira ou adiciona ciano, ó. Na mais amarelo, nos amarelos. Que aí você vai criar um tom mais fechado. Você pode vir nos tons de verdes, ó. E nos tons de ciano. Para deixá-los um pouco mais azulados, ó. Tô vindo aqui nos tons de ciano. Ciano aqui às vezes vai afetar um pouco o céu, um pouco a grama, tá? Algumas quase não vão ter alterações porque depende muito da colorização da foto. Então vamos ver o antes e o depois, ó. Acabou deixando os laranjas ali com os tons mais vivos. Aí você pode tirar um pouco do preenchimento para gerar um equilíbrio maior, tá? Se você quiser, mescla tudo depois. E aí você também pode, para finalizar, você pode, por exemplo, a gente pode criar um volume maior para essa foto, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vou clicar aqui em Gradient Map. Posso clicar aqui. Seleciona preto. Seleciona branco. Chega esse menu para cá. Agora aqui, a gente faz pequenas transições de tons. Por exemplo, um cinza dessa forma aqui. Você pode chegar esses pretos aqui mais para a direita. Você vai vendo o efeito que ele vai aplicando, tá? Esse aqui eu vou deixar mais na esquerda. Ó, mais ou menos assim. Aqui você pode criar outro mais ou menos nesse tom, um pouco mais claro. E aí, ó. Você chega ele para a direita e para a esquerda para ver como que está comportando esse efeito. E esse primeiro aqui, eu vou deixar ele até mais claro. Ó, aqui eu vou marcar um com 50%. Aí você vai vir, depois que você fizer, você vai dar OK. Clica aqui e coloca em Luminosity. Ó. Tem uma alteração aqui diferenciada, certo? Você pode clicar aqui de novo, ó. E você pode manipular isso aqui. Você vê em tempo real essa alteração, ó. Se você criar novos pontos, basta clicar, arrastar e puxar para baixo que ele sai. Ó, aqui está dando uma profundidade maior, tá vendo? Você pode vir aqui e criar uma outra experimental mais escura, por exemplo. Ver se dá certo ou não. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, é experimental, certo? Você pode testar o brilho, ó. Mais claro, mais escuro. Às vezes funciona. Ó, nessa tonalidade aqui funciona, ó. E o que você pode fazer? Você vem, dá um OK aqui. Você pode clicar aqui na sua máscara. Aperta Ctrl I para inverter ela. Pega o pincel branco. Cor branca. Se você quiser ver o antes e depois, ó. Segura o Shift e clica, ó. E aí eu vou passar em algumas áreas que eu quero revelar aquele tom daquele jeito. Porque eu ganho mais gradações tonais, ó. Segurando o Shift aqui, ó. Quando isso aqui está ativo, lá nas folhas, lá atrás, ó. E no rosto dela eu ganho um pouco mais de informação também. Então, aqui do chão, eu quase não vou colocar. Vou deixar dessa forma. E eu posso criar uma outra dessa. Opa, Gradient Map. Já coloca aqui como Luminosity. E eu faço de novo, tá? Olha só. Você pode trocar de lugar aqui, ó. Deixar nesse tom. Vou deixar ele mais claro assim. Ó, dessa forma. E um outro assim. Vou deixar uma gradação de tom mais forte assim, ó. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Vou dar um OK. Deixar mais ou menos assim. Vou dar um OK. Ó, o antes e depois. Tá vendo? E agora, Ctrl I. Pra inverter isso aqui. Segura o Shift pra ver onde tá aplicando. Bom. E esse aqui, eu vou deixar mais nela aqui, ó. Eu ganho mais volume, mais informação. Olha só. Uma informação mais dramática em determinadas regiões. Então, assim, tem centenas de formas. Várias coisas que você pode ir fazendo aí. Que vai somando. Vou passar mais aqui nas bordas, ó. Pra ficar mais escuro aqui. Pra dar um fechamento. Pra gerar mais volume. Você pode criar uma de curvas. Clica nesse ícone. Puxa mais pra cima aqui nas luzes, ó. Minimiza. Clica duas vezes aqui no espaço vazio, tá? Vai abrir esse menu. Aí você segura o Alt. E só avisa esse efeito aqui, ó. Dessa forma. Você vai puxar isso aqui da esquerda pra direita, assim. Dessa forma. Dá um OK. Ó. Tira a opacidade. Desse jeito. Você pode fazer experimentações. Aperta Ctrl I na máscara. Pega o pincel, cor branca e pinta só nas áreas de luz aqui, ó. Onde você quer dar um volume maior. No céu. No modelo. E um pouco aqui no chão. Vai ser bem sutil. Mas pode dar uma diferença. Então é nesse caminho aqui que você consegue chegar em excelentes resultados. É um processo, assim, longo, né? De muitas etapas. Demanda conhecimento. Mas você usando esses efeitos aqui que eu te mostrei, você chega em resultados ótimos. Vou mostrar aqui o antes e o depois. Vou mesclar todas elas e vamos comparar com o original. Olha só. Antes e depois. Tá vendo? Bem mais dramático, né? Um clima, assim, mais artístico. Mais poético. Deixa o modelo mais realçado. Então você pode fazer mais suave, mais forte. Você pode pegar essa daqui que a gente fez. E tira um pouco da opacidade dela. E você vai restaurar e vai deixar mais natural aí uma transição entre a original e editada. Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer. Essa aula aqui é um pouquinho mais avançada. Demandei conhecimento de mais dessas funções. Mas você seguindo aqui, passo a passo, você chega em resultados ótimos. Então, caso você tiver gostado, se tiver aprendido alguma técnica ou alguma dica nova, não esquece de achar o joinha, que é muito importante, tá? Você deixa aí o seu reconhecimento pra mim. E ajuda demais o canal. Então, basicamente, é isso. Valeu demais. Obrigadão. Sucesso e interessado. Você é meu aluno. O link do meu curso completo tá aí na descrição. São mais de 50 horas de aulas de Photoshop completo, do básico ao avançado, focado em edição e fotomanipulação. Também a possibilidade de gravar aulas extras, tá? Basta você me pedir, eu faço a produção de uma aula extra pra você. Então, valeu demais.